Como Zaqueu, quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra se seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor, meu bem maior, faz um milagre em mim. Começa aqui, eu quero subir, o mais alto que eu puder. Só pra te ver, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção só para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Entra na minha estrutura. Será todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ter santidade. Porque o Senhor, meu bem maior. Senhor, faz um milagre em mim. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Será todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.